Bom dia! Se você não tivesse me dito nesse último minuto, segundo tempo. Acabou de me dar boa sorte aqui, Cris Loureiro. Bom dia a você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Deixa eu começar logo, mandando um beijo. Presta atenção no beijo. Cris, coloca a foto do Jean. Hoje é aniversário do Jean Carlos, estilista Jean Carlos. Coloca a foto dele. Enche a tela com a foto dele. Pode encher. Enche a tela. Esse aí, ó. Isso, tá com jornal. Isso, como é? Revista, é? A Boçal. Parabéns, Jean! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muita alegria e muitos bolos pra gente, né? Então você vai comer o bolo, vai ter festeira surpresa nesse dia de hoje, que eu sei. Pega uma fatia, entrega pra Luan Moumer e manda pra gente aqui, tá? Inteiro, né, Carninhos? Pra equipe toda. É isso mesmo. Vai ter que ser um bolo inteiro. Nada de pedaço só, não. Parabéns, Jean Carlos. Estou com o meu aniversário hoje. Muita alegria, muita felicidade. Muitas produções. Tudo aquilo que você já sabe. Tem mais beijos, viu, minha gente? Volta aqui pra mim. Tem um beijo pro Ramurabi, que é vizinho da nossa Marcela Dias, que é executiva do comercial. E o Ramurabi não perde um programa. Ramurabi também conhecido como espinhal, né? Ramurabi tem esse cabelo diferente, espetadinho. Né, Ramurabi? Muito obrigada pela audiência, tá, Ramurabi? Não ia deixar passar, né? Só vi agora, só percebi agora que teu cabelo é assim. Não ia deixar passar. É um negócio meio complicado fazer esse cabelo, que a gente tem que pegar assim, mexinha por mexinha, fazer assim, né? Com gel. E aí fica assim. Ficou top, legal. Ramurabi, obrigada pela audiência, viu? Um grande beijo pra você que tem do outro lado acompanhando o programa. Principalmente para o Ramurabi e também para o Jean Carlos. Olha só, gente, são 10 horas e 53 minutos. Obrigada pela audiência. Você que tá aí em todos os pontos da cidade. Você que tá na região metropolitana. Você que tá em mais dos nossos 33 municípios, que agora recebem o sinal da TV em Tempo. A gente tá aqui por causa de você, com você e pra você. Então participa conosco do nosso programa 3307-3951 e 3307-3952. Vamos lá, vambora trazer os destaques do nosso programa de hoje. Hoje o programa tá cheio de coisa, como todo dia, né? Porque todo dia acontece coisa na cidade. Então a gente traz as informações pra você que tem do outro lado. E a gente começa o programa com a ronda policial. Homem é assassinado com cinco tiros no Amazonino Mendes, na zona norte da capital. Não tenho dúvida que é mais um caso de execução. Então, infelizmente, a gente traz aí mais esse caso de uma vida que foi perdida cedo por causa de envolvimento na criminalidade. A gente vai trazer pra você esse destaque daqui a pouco. Olha aí, ó. Cedo. Morreu cedo. Morreu jovem. Mas, infelizmente, quem se envolve no crime tem essas repercussões. A gente vai trazer pra você aí já já toda essa história e principalmente os detalhes dessas investigações que já começaram pela delegacia especializada em homicídio e sequestro. Saímos aqui da capital, vamos pro interior do estado. O delegado é vítima de atentado no município de Guajará. Dois homens atearam fogo no carro dele. Gente, olha só. E tentaram também tocar fogo na casa. Na casa do delegado. É assim, né? O pessoal que tá no crime acha que a culpa sempre é daquele que tá investigando. O caboclo passa a vida inteira na faculdade. E estuda, passa num concurso público difícil, que é concurso pra delegado, concurso pra defensor, concurso pra gente, tudo isso é concurso difícil pra passar. Passa no concurso, vai combater a criminalidade, trazer segurança pras famílias lá de Guajará. E aí acontece isso. A pessoa vai lá e tenta matar o delegado. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Graças a Deus, o delegado tá bem. Não aconteceu nada com o delegado. Mas olha só o prejuízo que o delegado teve. É destaque também que a gente vai trazer lá do interior do estado de Parintins, lá da ilha. Tadeu de Souza traz as informações de Parintins. Depois do festival folclórico, volta de novo aí a movimentação normal da ilha. E a gente vai trazer que um foragido de justiça é preso com uma arma de fogo. Tadeu de Souza traz todas as informações. A ronda policial também lá da ilha, também lá de Parintins. E a gente vai deixar você atualizado aí com as notícias da capital e do interior. Volta aqui pra cidade. Número de assaltos de carros e motocicletas aumentaram em Manaus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a cada uma hora um veículo é furtado ou roubado. Aí o pessoal acha que não acontece nada na família da gente. Meu irmão teve o carro roubado. Tava entrando na garagem, entrando na casa dele com a mulher. Foram amarrados. Teve o carro roubado também. Achamos o carro 15 dias depois, porque não tem essa história não. Quando o crime tem que acontecer, vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer família. E a gente traz pra você aí mais uma vez esse balanço. Vamos trazer esse balanço nessa reportagem especial que a gente vai trazer pra você. E vamos trazer também a denúncia da comunidade. Moradores do Beco, Airão, na Praça 14, reclamam de bueiros entupidos. A gente vai trazer na denúncia ao vivo com o Bruno Fonseca, que foi lá pra Praça 14 pra poder trazer as informações pra você que tá aí do outro lado. Ficar acompanhando aí, viu gente? Hoje, acaba o prazo do que o Ministério Público deu para a Prefeitura pra que ela fechasse todos os bueiros na cidade. Depois daquelas ocorrências em que crianças acabaram morrendo sendo tragadas por bueiros, a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado como é que tá essa situação de bueiros. Olha aí, ó. Olha como é que é, olha como é que fica quando chove. Não é fácil não, viu minha gente? Não é fácil, isso é a corredeira do Urubuí. Cristiano Loreto tá dizendo certo. A corredeira do Urubuí na cheia. Por que tem a corredeira do Urubuí quando tá na vazante do rio e a corredeira do Urubuí na cheia? A gente tá vendo a corredeira do Urubuí na cheia, lá de Presidente Figueiredo. Fica ligado você que tá aí do outro lado. Essas e outras notícias agora, porque o programa da comunidade já começou. São 10 horas e 57 minutos. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Olha aqui o que a gente tem. Tem até um, olha aqui, ó. Olha aqui a nossa cesta ótima. Essa aqui é a cesta bronze. Pra você que tá aí do outro lado. Mês de festas julinas, né? Porque a gente tem o mês das festas julinas. Nós temos o mês das festas julinas e das festas augustinas também, né? Porque Ferra Rael e a festa julina tem que durar menos três meses. Não tem pra onde correr, não. E hoje nós temos aqui no nosso agora premiado uma cesta ótimo, que é a cesta bronze. Aquela cesta que tem arroz, feijão, tem farinha. Eu acho que tem até fubá pra fazer cuscuz aqui, viu, minha gente? Acho que é isso aqui, viu? Tem até fubá pra fazer cuscuz, pra tomar um café. Tira o pão, toma café. Toma café da cesta ótima. Tem açúcar, né? Tem café, tem tudo aqui, viu? E você que tem do outro lado pode levar essa cesta pra casa, tá? Cestas ótimo que estão aí, entregam em toda a cidade. Entrega as cestas já padronizadas, que são as cestas ouro, prato e bronze. Essa aqui é a bronze. Mas você também pode personalizar a sua cesta. Hoje nós temos a bronze no nosso agora premiado. E você vai ligar pra gente pro 3307-3950, tá? Você vai dizer o seguinte, economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo, pra você levar essa cesta aqui pra casa. Lembrando que você que tem empresa também pode encomendar a sua cesta pros seus colaboradores. O agora premiado é só no telefone daqui do programa, 3307-3950. Pra encomendar a cesta, pra poder entregar na sua casa, você liga 991-88-0321. Então fica ligado você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, faz logo a sua encomenda e personaliza a sua cesta, tá? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, já sabe que cestas ótimo. Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Olha só, gente. Ontem a gente teve agora premiado, né? Teve ganhador aqui no nosso agora premiado, olha aqui, olha. Os batons lá da Três Elefantes, que tem um novo conceito em maquiagem. Aí, eu falei assim pra Daliene, né? Foi a Daliene que acertou. Falei, Daliene, vem e traz a família toda, porque aqui a gente gosta de festa. Daliene levou super a sério. Vem cá comigo, olha a Daliene aqui, a família toda. Vem até o agregado, né? Vem cá, vem, vem. Ah, é verdade. E agora, diretor? Eu ia chamar pro centro. Vem todo mundo pra cá, vem cá. Vem, mano, vem agregado. Vem, vem todo mundo. Vem todo mundo aqui. Olha, você encontra a Três Elefantes lá na Guilherme Moreira, número 118. Vem todo mundo aqui pra mim. Fica todo mundo aqui perto de mim, que eu tomei banho hoje, passei desodoroso, tô cheirosa. Adelaide, a Bia, o Bruce. Desgruda, Bruce. Aqui os dois. Daliene, todo mundo, né? Ai, meu Deus. Gente, quase que eu quebro o óculos da Adelaide, Jesus do céu. Eu ia ter que dar batom e óculos pra Adelaide. Tá todo mundo aqui? Adelaide. Mãe da Daliene, né? E olha, gente, antes de eu começar a conversar aqui com a Adelaide, com a Daliene, com a Bia, com o Bruce, o agregado, com as crianças, a gente vai dizer pra você que você pode comprar lá na Três Elefantes durante todo o mês de julho. Você vai chegar lá e vai dizer assim, olha, eu assisto agora com a Márcia, adoro agora, não perco um dia de agora e eu quero 10% de desconto. A Geane Cardoso já disse que vai dar 10% de desconto em todos os produtos da Três Elefantes lá da Guilherme Moreira. Fica ligado que tem Vult, tem Maybelline, tem a Latica, tem todos os produtos pra você que tá aí do outro lado, ficar muito linda e pra você que é menino, dá presente pras suas namoradas. Aí é por isso que eu falei tanto em namorado, namorada, que é o Bruce veio hoje, né? Pra poder, que é a namorada da Bia, né? Tal. E aí ele vai dar presente pra Bia, né, Bruce? Vai dar, vai ter que dar, tudo bem, pô? Né? Olha só, gente, aqui, olha, os batons que a Daliene ganhou, gente, muitas cores, são 23 cores da Latica, tá? Deixa eu, eu vou segurar de cabeça pra baixo, que é só pra você ter uma ideia das cores, olha só. Essa aqui é a cor, segura aqui, por favor, Adelaide, obrigada, porque aqui não basta você receber prêmio, também tem que participar do programa e ajudar. Aqui, ó, nós temos aqui os batons, aqui nós temos 6 cores, tá? Tem nude, tem cor de telha, tem esse vermelhão aqui, vinho, que eu adoro, de vez em quando eu tô com boca de açaí aqui no programa, né? E olha aí, ó, tá aqui, esses 3 batons são da Daliene. Tudo bom, Daliene? Tá, assiste o programa todo dia, né? Todo dia. Como é que foi pra você ganhar ontem? Insistência. Falei pra minha mãe que esse prêmio ia ser nosso e foi. Foi, né? Foi. Vocês ligaram muito, né? Demais. Adelaide dando mó corda, né, Adelaide? Sim. Falando assim, liga, 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 e a Daliene ligou. E acertou. Todo mundo acertou, todo mundo em casa, assiste o programa todos os dias. Todos os dias. Todo dia tá assistindo o programa, né? As crianças, quem são as crianças? Me apresenta as crianças. Rian. Oi, Rian. E a Cecília. Oi, Cecília, amor, vem cá, minha brã, tá muito bonita. Gente, vai pro intervalo que eu vou levar lá pra minha casa. Quer passar um tempo lá por causa da tia? Quer? Quer morar com a tia o Ney? Fala as suas férias, tá bom? Mas a mamãe não vai, vai só tu. Pode? Olha, eu não vou, eu vou dar mingau pra ela. O diretor tá dizendo que eu vou matar ela de fome, que eu não faço comida lá em casa. Mas eu dou mingau, tu toma mingau? Vai ficar só tomando mingau o mês, tá bom? É bem fácil, só tem no fogo. Né? Tá bom? Ai, que coisa muito gostosa. Ai, meu Deus, ela é muito gostosa. Viu aqui comigo? Me abraça. Tu quer mandar beijo pra mim? Me dá aqui esse microfone. Dá logo esse microfone. Deixa que ela fala. Vai. Manda beijo pra quem quer mandar beijo. Só pra as pessoas que devem dar beijo pra mim e eu gosto tanto de dar beijo. Então, diz pra quem tu quer mandar beijo pros teus amigos da rua, da tua escola. Sim. Pra mim. Sim. Tu quer mandar beijo pra mim? Quero. Quero? Então me dá um beijo. Dá um beijo. Eu não sei, eu quero falar com ela de novo, mas deixa eu lá. Adelaide, minha filha, e aí? Vai ter almoço lá na tua casa? Vai. O que tu sabe cozinhar? Eu? De tudo um pouco. Sabe, né? Farmingal? Pode. Eu só vou dar miol pra ela quando ela morar lá em casa. Bruce, vamos conversar com o Bruce, que eu tirei tanta onda com o Bruce. Coitado do Bruce, meu Deus. Bruce, tudo bem, Bruce? Tudo. Bruce é namorado da Bia. Sim. A Bia, ela é filha de quem? É minha. É tua filha, né? Tem quantos anos? 18. Tá, já é maior. E a Bia, tem quantos anos? 16. Ah, mas tudo bem, né? Vocês só dão um beijinho na boca, né? Não faz mais nada assim de... Deixa pra lá. Bia! Você tá em que série, Bia? Segundo. Tá no segundo ano? Estou. Estudando direitinho, tem nota boa, né? Sim. Aí a mãe deixa, né? Tá certo pra você, tem que ficar de olho, né? Traz junto, vem o Bruce junto pro programa. Nossa, minha filha é toda. Família toda. Você estava assistindo o programa também? Não. Não? Não tava, não. Mas tu vai querer um batom desse, né? Claro. Claro, né? Rian! Rian, tá de férias, Rian? Dá o microfone pra ele ali, Bia. Não, tá bom. Nem precisa. Ninguém tá nem te vendo. Não precisa falar nada, tá bom? Da Liene, tu quer mandar beijo pra alguém? Meu pai. É pro meu pai que tá lá em casa assistindo, presenteando. Ó, daí. Ó, daí, meu filho. Por que tu não veio, ó, daí? Por que tu não veio, ó, daí? Por que o daí não veio, ó, daí? Porque ele tava fazendo serviço. Ah, tava fazendo serviço? Segura aí, Bruce. O microfone pra eles. Tava fazendo serviço? Tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Olha, vocês estão de férias, tá de férias, né, Bruce? Tá não, Bruce? Vai estudar hoje ainda? Ah, vai entrar de férias hoje? Vai sair daqui, vai todo mundo pra Três Elefantes. Já sabe que tem 10% de desconto, né? Mas ela vai sair com os batons dela. Porque a da Liene levou os seis batons, as seis cores do Latica. Que eu já uso, já adoro, já sou apaixonada. Porque ele é mate, ele não craquela, ele não faz, não trinca, não faz nada, tá? E, Bruce, eu te dou uma dica, tá? Compra a maquiagem, você que acerta. Né não, Bia? Olha aqui, eu te falo com ele. A gente vai pro intervalo. Faz imagens lá da Três Elefantes, mas eu quero mais um abraço. Pra me dar mais um abraço. Eu vou pro intervalo. Eu tô segurando pra ela não bater a parrinha do meu joelho. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente vai de volta. Tchau. 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 Tchau.